São pelo menos 15 estados em que ainda há bloqueios, por isso a gente vai girar nossa reportagem espalhada por todo o país, trazendo informação e a gente já começa pelo estado de São Paulo, Elaine Freires, que coordena a central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat, tá aqui desde cedinho, desde a madrugada, acompanhando essa situação, trazendo o relato dos nossos ouvintes que estão nessas estradas e traz agora a atualização. Fala aí, Elaine. A situação já bem melhor, durante a madrugada eram cinco pontos de protestos em todo o estado de São Paulo, agora apenas dois, mais cedo a gente acompanhava também dificuldades durante toda a madrugada, os ouvintes relatando dificuldades, congestionamentos, um dos piores trechos neste momento agora é a rodovia Regis Bittencourt, principal ligação entre as regiões sul e sudeste, um homem chegou a ser detido, mas já foi liberado ali na rodovia, na cidade de Tembu das Artes, na região metropolitana, porque ele estava furando os pneus ali dos caminhões que não quiseram aderir à paralisação, mas o que a gente vai acompanhar na rodovia Regis Bittencourt é que essa importante via que liga o sul ao sudeste vai ter ainda congestionamento, porque esses caminhões estão parados lá ainda, ocupando o acostamento, o tráfego para veículos de passeio é liberado agora, mas o que a gente recebe ainda, muitas reclamações pelas estradas de São Paulo. Eu estou aqui na BR, no entrocamento do Embu das Artes, para pegar o Rodanel, aqui já está fechado, tá? Estou na altura do quilômetro 282 da BR, parado aqui a mais de 30 minutos, paralisação dos caminhoneiros, e eles não estão deixando passar nem carro de passeio, é muito complicado. Guarujá também já está parado, lá em cima o Rodanel está parado, tudo parado aí. Fernão Dias agora, 5 quilômetros de filas na cidade de Igarapé, na altura do quilômetro 513, caminho entre o estado de São Paulo, a região ali de Minas Gerais, muitas dificuldades ainda por causa deste protesto. Boa notícia agora em relação à rodovia Anhanguera, informação que chega para a gente, pistas já liberadas na altura do quilômetro 148 na região de Limeira, onde havia um bloqueio total. Mais cedo também tivemos protestos ali na Dutra, eram três pontos de atos ali sendo realizados durante toda a madrugada, tudo já liberado de acordo com a concessionária responsável. Boa notícia também para quem utiliza agora o trecho sul do Rodanel, por volta das seis horas da manhã, as pistas já foram liberadas. Então, balanço de agora, Carla e Sheila, dois pontos apenas de protestos, mais cedo eram cinco. Então, a situação já está começando a se dispersar, pelo menos no estado de São Paulo agora. Depois da confirmação da veracidade, dessa mensagem que foi enviada do presidente da República para o ministro Tarcísio de Freitas. Obrigada, Helene. É importante, a gente vai fazer um giro agora e vai mostrar como é que está a condição pelo país, desses bloqueios nas rodovias, bloqueios parciais. Em São Paulo já dá para perceber que a coisa está diminuindo. A situação é muito grave, como diz o Megali, mas eu queria chamar a atenção do ouvinte que está agora se deslocando, saindo de casa para ir para o trabalho, está ligando e se conectando às notícias agora. A gente tem que trazer todas essas atualizações, é claro, mas não caia nesse terrorismo. Calma, que a situação ainda não é de desabastecimento, não vai correr para posto de combustível achando que vai faltar gasolina, porque ainda não é esse o cenário. A gente tem que trazer essas informações para que você consiga formar a sua opinião, ter a sua ideia, tomar as suas decisões. Isso é liberdade, é ter informação para tomar as suas decisões. Mas a situação não caia em terrorismo de rede social, não saia para supermercado para estocar água, papel higiênico. A situação não é essa, tá? A situação não é de desabastecimento. Então, muita calma nessa quinta-feira. As notícias são urgentes, mas calma. Até porque a gente já viu acontecer ontem à noite e no começo dessa manhã o seguinte, o pessoal correndo para postos de combustíveis para abastecer e ainda não é o caso. Então, houve uma corrida em algumas cidades, houve filas em postos de combustíveis. Claro, as pessoas ficaram traumatizadas com aquela paralisação dos caminhoneiros, em que havia filas e mais filas e não havia combustível à disposição para todo mundo. Então, as pessoas tentaram se precaver, mas não é o caso nesse momento. Por isso, esse alerta tão importante aqui trazido pela Carla. Vamos para o Rio de Janeiro. Rian Lobo, como é que estão as condições nas estradas do Rio? Cerca de 80 caminhoneiros fazem agora um bloqueio na rodovia Washington Luiz, a BR-040, na altura da refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Esses manifestantes estão, sim, impedindo a passagem de caminhões na pista principal, gerando aí um quilômetro de retenção nesse momento. Mais cedo, durante a madrugada, um caminhoneiro procurou a nossa reportagem, disse que só teve a passagem autorizada, depois que mostrou uma nota fiscal dos medicamentos que ele transportava. E a gente tem a palavra do Pablo Rodrigues. Avisa aí do detenereiro, qualquer caminhão que for passar na Austin Luiz, sentido Petrópolis, não vai passar, tá? Se não for medicamento, porque o meu está levando medicamento. Se não for medicamento ou algo que se enquadra na lei do livre circulação, tem uma lei. Você não vai ficar agarrado lá. Pois é, e também na BR-040, também de madrugada, alguns motoristas chegaram a flagrar uma barricada com pneus pegando fogo na via. Essa situação já foi totalmente controlada, mas o nosso ouvinte Diego passou por lá e conta o que ele viu. Na altura da Reduc, mais ou menos, tem três pistas ocupadas com pneus pegando fogo. E o fogo está muito alto, só está uma faixa só. Como eu estou passando essa hora, o trânsito não sofreu impacto não, mas eu creio que daqui a uma hora já vai estar tudo parado. Pois é, a situação está bem complicada aqui no Rio de Janeiro também, Carla, Sheila, Megali. E vocês falaram de desabastecimento. Eu estou aqui agora no mercado municipal do Rio de Janeiro, que fica na zona norte da capital fluminense. Por aqui eu não vi nenhuma movimentação atípica. Então os caminhões estão aqui, fizeram as entregas normalmente. Já percorri alguns postos de combustível também na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas aqui da capital. E os frentistas, os donos dos postos, falaram que até o momento não há desabastecimento. As entregas estão sendo feitas normalmente. Obrigada, Rian. Vamos seguir agora com Minas Gerais. A Luciana Viana também está ao vivo com a gente e vai trazer um panorama de Minas. Fala aí, Luciana. Exatamente. Em Minas Gerais, protestos em pelo menos três rodovias federais. Um trecho da BR-040 em Paracatu, próxima à cidade de Unaí, na região noroeste do estado, chegou a ficar totalmente bloqueado. E temendo desabastecimento, moradores fizeram filas ao longo da madrugada nos postos de combustíveis para encher o tanque dos veículos. Há pouco, segundo informações da concessionária que administra a via, o fluxo foi liberado nos dois sentidos. Na região metropolitana de Belo Horizonte, caminhoneiros fazem bloqueio na 381 Fernão Dias, próximo a Igarapé, como ouvimos agora há pouco. E de acordo com a concessionária que administra o trecho, há registro de mais de cinco quilômetros de lentidão nos dois sentidos, portanto, da Fernão Dias, para quem sai de Belo Horizonte, sentido São Paulo e para quem chega à capital mineira. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal registra outro protesto na BR-262, em Conselheiro, Lafayette, cidade que fica na região central do estado. Ontem, o Sindicato dos Tanqueiros exigiu uma reunião em caráter de urgência com o governo de Minas. A categoria quer discutir as reivindicações dos transportadores de combustíveis, no que diz respeito, sobretudo, aos impostos. Após a reunião, o sindicato deve definir se os profissionais irão ou não cruzar os braços em Minas. O governo ainda não confirma se irá receber os caminhoneiros nesta quinta-feira. É o que a gente não precisa agora, é de tumulto, é de gente em fila de posto de combustível, pressionando ainda mais o preço da gasolina, o preço dos combustíveis. A gente já sabe que a tendência é de aumento, e essa corrida aos postos pode aumentar, provocar um aumento ainda maior. Deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte, na áudio de telefone 8602, que traz um exemplo muito claro do que esse terrorismo pode provocar. Ele está dizendo, ó, bom dia, Carla Sheila Megali. Recebi três áudios alarmantes sobre essa paralisação, pedindo justamente isso, corrida aos mercados para estocar alimentos e tudo mais. Ele mora em frente a um supermercado bem grande e diz que já está lotado. Ele enviou para a gente uma foto do estacionamento, muitos carros já por lá, e ele diz, detalhe, esse supermercado só abre às oito horas da manhã. Já tem gente se colocando em fila de supermercado para estocar alimento, estocar, sei lá, água, papel higiênico. A gente já viu isso também, inclusive no começo da pandemia, né? Então, é por isso que é importante tranquilizar as pessoas. Não é o caso. O que a gente tem de informação é de que as manifestações bloqueiam parcialmente algumas rodovias. Depois da divulgação do áudio do presidente da república, elas começam a ser liberadas. É grave o negócio? É grave o que está acontecendo no país. Mas, repetindo, ainda não há risco de desabastecimento, pelo menos em boa parte do país, no sul, né? O movimento foi mais forte, começou mais cedo, ontem, na quarta-feira. A gente tem o destaque chegando com o Emanuel Pierin. Como é que estão as coisas por aí, Emanuel? Olha, Carla, ainda seguimos com muitos pontos de manifestação. São nove pontos de mobilizações de caminhoneiros. Eles estão concentrados em três trechos da BR-369, nos municípios de Andirá, Santa Mariana, e nas imediações também de Londrina. Na BR-373, caminhoneiros se mantêm concentrados na entrada para a cidade de Guamiranga. E na BR-376, uma das principais estradas que cortam o Paraná, as mobilizações ocorrem nos quilômetros 109, em Paranavaí, também em Mandaguaçu e Marialva. Na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa também tem um ponto de mobilização. Na BR-376, muitos caminhoneiros passaram a noite concentrados no quilômetro 285, em São Mateus do Sul. Segundo a PRF, por enquanto, os caminhoneiros se mantêm nos acostamentos e não bloqueiam nenhum trecho. Mas isso pode ocorrer nas próximas horas, até porque ontem, nesse horário, tínhamos apenas eles nos acostamentos. E no decorrer da manhã, eles bloquearam pontos. Os efeitos desses bloqueios no estado vizinho de Santa Catarina já puderam ser sentidos ontem à noite. É o que vocês falavam, né? Filas intermináveis em postos de combustíveis nas cidades de Florianópolis, São José, Palhoça e também Joinville. A população temia desabastecimento, mas aí há uma razão para isso. Havia ontem um bloqueio na base da Transpetro, que fica na SC-407, fica na rodovia estadual, na região de Biguaçu. Então, os caminhoneiros estavam impedindo que os caminhões com combustíveis saíssem da Transpetro. Alguns supermercados de Bulumenau também registram filas de pessoas com medo de interrupção no fornecimento de produtos. Apesar da preocupação, representantes do setor descartam desabastecimento nos supermercados catarinenses. Valeu, obrigada, Echaure. Emanuel Pierin falando com a gente do Paraná, mas a gente tem mais do sul do país, até porque o sul do país foi onde houve, até aqui, maior concentração dessas manifestações, desses protestos e bloqueios também, especialmente em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio Paraná, outros estados também, Mato Grosso, Goiás também impactados, mas a gente vai saber mais do sul do país, agora com você, Gilberto Echaure. Pois é, Sheila, caminhoneiros estão concentrados agora em ao menos três rodovias estaduais e uma rodovia federal aqui no Rio Grande do Sul. Há bloqueio total nesse momento na BR-153, altura do quilômetro 415, no município de Cachoeira do Sul. Há equipes da Polícia Rodoviária Federal tentando negociar com os manifestantes, mas a informação de momento é essa, bloqueio total naquele ponto da rodovia. Também há registro de protestos nas regiões dos vales do Caí e do Rio Pardo, no centro do estado e também na Serra Gaúcha, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, não há bloqueios neste momento, nesses pontos. Em Candelária, no vale do Rio Pardo, são cerca de 70 manifestantes que estão abordando caminhões na RS-287, altura do quilômetro 138. O objetivo nesses pontos é convocar pessoas para aderir ao movimento apenas e não bloquear o trânsito. E aquilo que vocês falavam, durante a madrugada e também a noite passada, vários postos de gasolina aqui da capital gaúcha, avenidas Protásio Alves, Manuel Elias e também Assis Brasil, e também postos da região metropolitana registraram muitas filas por receio de falta de combustível, o que acabou não acontecendo no início desta manhã. Olha, tem caminhoneiro mandando mensagem para a gente aqui. Obrigada, Gilberto Echauri, pelas informações do Sul. O nosso ouvinte, ele é DDD 27, então ele é do Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, eu estou em Barão de Cocás, em Minas Gerais, e eu preciso seguir para Vitória. Estamos em quatro carretas da mesma empresa, e diz, esses criminosos não deixam nenhum caminhão seguir viagem. É o Jocimar. Ele é de Cariacica, no Espírito Santo, e está em Barão de Cocás, Minas Gerais, está trabalhando e está super preocupado. Obrigada pela sua mensagem, Jocimar, e ela dá um pouco o tom do que é essa manifestação. Outros ouvintes perguntando, qual é a pauta de reivindicações? É algo muito difuso. Como a gente disse e trouxe aqui na abertura do jornal, são motoristas de caminhão favoráveis ao governo, e uma dessas pautas passa pelo impeachment do Alexandre de Moraes, acredite ou não. Depois do pronunciamento do presidente, ou dos pronunciamentos no 7 de setembro, alguns desses caminhoneiros, muito mal intencionados, pararam ali e impediram a passagem de outros caminhoneiros. Os principais representantes, sindicatos e as entidades que representam os caminhoneiros, já vieram a público dizer, não há nenhuma representatividade, não há ligação dessas entidades com essa paralisação. A pauta não passa pela reivindicação dessas entidades com relação a preço de combustível, a cobrança de imposto, a facilitar a vida do caminhoneiro. Não, não é nada disso. É basicamente uma pauta política. É uma pauta política e a gente tem como um dos principais comandantes, o tal do Zé Trovão, que segue foragido. Foragido. E tem outro elemento aí, rapidinho, Megali e Carla, para acrescentar. Numa dessas paralisações, desses bloqueios, na rodovia Regis Vittencourt, acontece o seguinte, a pessoa que está negociando com a polícia, e já já a gente também vai falar sobre a importância do trabalho da polícia, cadê as polícias para liberarem essas estradas nos estados? Mas enfim, tem polícia facilitando? Tem polícia deixando esses caras agirem dessa maneira, impedindo a passagem de quem quer passar, como caminhoneiro ouvinte nosso que precisa passar e não consegue, que estão sofrendo violência, tem pneu sendo furado por esses manifestantes. Ontem tacaram pedra em um desses caminhões que tentou passar por um dos bloqueios, mas no caso da Regis Vittencourt, o rapaz que se apresentou como líder ali, para negociar com a polícia militar, ele nem caminhoneiro é. Ele saiu de Embu das Artes, que é uma cidade ali, às margens da rodovia Regis Vittencourt, região metropolitana de São Paulo, e falou para a reportagem da Band, ele não é caminhoneiro, ele não tem caminhão lá. Então veja o aspecto político que há, sim, nessas manifestações de hoje. Diga, Megali. Não, não manda bala, Sheila. Eu só ia dizer que, quando a gente fala que esse é um ato de caminhoneiros simpatizantes de Bolsonaro, dá a impressão que é algo espontâneo, que nasceu dos próprios motoristas. E é tudo muito incipiente, a gente não sabe quem é que está manietando, se é que tem alguém manietando esses motoristas. E o quanto de liderança tem essa criatura aí chamada Zé Trovão. Mas, enquanto os órgãos de imprensa vão se movimentando para descobrir exatamente quem são esses motoristas e quais são as suas motivações, vai ficando claro que o Zé Trovão é um agitador. E que quem está por trás desses movimentos são empresários, incendiários, insimpatizantes aí, e esse sim, do presidente, cada um por sua causa própria. Por exemplo, está aqui no Globo, sócio de empresa com caminhões em ato pró-Bolsonaro, é diretor de entidade-alvo de inquérito do STF. Inquérito aberto por Alexandre de Moraes. Repórteres já começam a perceber um certo padrão nos caminhões que pararam primeiro, naqueles que iniciaram esse movimento, principalmente lá em Brasília. Eles pertenciam quase todos às mesmas empresas, aos mesmos grupos de empresários que têm os seus interesses muito próprios em paralisar o país e defender a sua maneira destrambelhada o presidente Bolsonaro. Então, tem muita gente poderosa por trás desses motoristas que podem estar sendo manietados, podem ter seus interesses também e preferências pessoais, mas que podem muito bem, e é esse o desenho que vai se formando, está sendo manietado por gente muito mais poderosa e com interesses muito mais graúdos. Esse empresário que eu disse aí é, inclusive, de Goiás. E é para lá que a gente vai, no Centro-Oeste, conversar com o Rafael Tomazetti. Como é que está a situação por aí, meu velho? Tem muito caminhão por aí, hein? Bom dia. Bom dia, Megale, Sheila, Carla. Pois é, aqui nos três estados da região Centro-Oeste a gente ainda tem bloqueios na manhã desta quinta-feira. Começando aqui por Goiás, são dois bloqueios em rodovias federais, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ambos na BR-153. Um deles, inclusive, foi o primeiro a ser registrado em Tumbiara, na região sul, pertinho da divisa com Minas Gerais, e outro em Porangatú, no norte goiano. Só que os caminhoneiros que estão por lá, segundo a polícia, têm permitido a passagem de caminhões que têm cargas prioritárias ou cargas perecíveis, caso de medicamentos também ali, como citaram mais cedo, e também têm permitido a passagem de carros pequenos. Só uma faixa da rodovia que está bloqueada, a outra está... Os caminhonetes estão permitindo a passagem desses carros pequenos e também de caminhões com cargas perecíveis. Bom, também é um bloqueio parcial na rodovia estadual GO-020, aqui na Grande Goiânia, região metropolitana, que liga a capital à Bela Vista. Isso começou ontem, por volta das três, quatro horas da tarde. Por lá, também, a Polícia Rodoviária Estadual negocia para a liberação dos trechos. O Sindicato dos Caminhoneiros diz que essa manifestação não envolve autônomos e parte, inclusive, de empresários aqui. Portanto, o setor diz que não há trabalhadores autônomos fazendo essa manifestação aqui em Goiás, e sim somente trabalhadores do esquema seletista. Em Mato Grosso, ainda há bloqueios parciais em três pontos da BR-163, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Nova Mutum. Na BR-070, em Primavera do Leste, também em Várzea Grande, na Grande Cuiabá, a BRF informou que os manifestantes permitem apenas a passagem também de carros de passeio e caminhões com cargas perecíveis. Na região norte do estado, em Sinop, Sorriso, coisa que a gente não viu aqui em Goiás, mas em Mato Grosso, houve registros de filas quilométricas na noite desta quarta em postos de combustíveis por medo de desabastecimento. Então, a gente viu várias cenas ali de carros se enfileirando para tentar abastecer, evitar que falte gasolina. Os postos já têm relatado baixo estoque pela grande procura. Essa situação, inclusive, está sendo monitorada pelo Sindicato do Comércio do Petróleo. E, finalizando aqui, nosso giro pelo Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul, a BRF informou que negocia a liberação da BR-163, que ainda tem bloqueios parciais, em São Gabriel do Oeste e Douradina. Trazendo exatamente essa informação que você deu, né, Megali? Não são caminhoneiros autônomos, não é quem vai perder dinheiro nessa paralisação. São os seletistas, né? O Rafael Tomazetti trouxe essa informação. São contratados por empresas que têm interesses. Interesses é ótimo, né? Que têm interesses. Que têm alguma ligação política com tudo que está acontecendo. Que têm algum interesse na saída do ministro Alexandre de Moraes. Que coisa. Então, é difícil lidar com essa situação. É difícil demais porque todo mundo vai pagar essa conta. Todos nós vamos pagar essa conta. Quem está parado na estrada, esses seletistas aí que são contratados pelas empresas, eles também vão pagar essa conta quando forem ao mercado comprar alguma coisa e perceber que a inflação está ainda mais pressionada por causa de toda essa instabilidade. Vai cair no bolso de todo mundo, de todos nós. Bahia agora na linha. Fala, Paloma Moraes. Pelo menos três estradas federais que cortam a Bahia têm bloqueios registrados em atos de caminhoneiros favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação acontece nas BRs 116, 101 e 349. Veículos com cargas pressíveis, carros de emergência e veículos leves têm passagem autorizada. As manifestações acontecem desde a noite de ontem em vários estados do Brasil, entre eles o Maranhão. O Sindicato dos Caminhoneiros da Bahia nega a participação nas manifestações e afirma que são pequenos grupos ligados a agricultores na região. Em nota, a Associação Nacional dos Transportes de Cargas e Logística manifestou repúdio às paralisações. A entidade diz ainda estar preocupada com as consequências para o abastecimento de estabelecimentos de produção e comércio. Ontem, lembrando aí, o presidente Jair Bolsonaro gravou um áudio onde pede aos caminhoneiros que liberem as estradas do país, alegando que a ação atrapalha a economia. É isso, a gente vai agora para o norte do país, tem mais informação chegando com a Samara Souza. Um grupo de caminhoneiros fecha a BR-174 durante o protesto em Roraima, ou a rodovia Liga Boa Vista, Manaus, no Amazonas. O bloqueio ocorre no quilômetro 482 e a rodovia está totalmente interditada, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que está no local monitorando o manifesto. Os manifestantes afirmam que não há previsão para encerrarem o protesto nesta área. Em Rondônia, os caminhoneiros seguem em protesto na BR-364. Em Candeias do Jamari, sentido Porto Velho, somente caminhoneiros que quiserem aderir ao ato voluntariamente ficarão no local. Veículos de passeio, ônibus, ambulâncias, veículos de transportes com cargas perecíveis e motocicletas podem passar pelo trecho normalmente. A Polícia Rodoviária Federal acompanha a situação na rodovia. Já no Pará, a manifestação impede passagem de caminhões nas BR-316, 316 e 010. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na entrada de Mosqueiro, distrito de Belém, caminhões são usados para fazer o bloqueio. Ainda não há notícias de desabastecimento e veículos menores estão conseguindo passar pelas interdições. Valeu, Samara. A Letícia Cardoso, nossa colega da Band News FM do Espírito Santo, mandou aqui umas dicas. Eu vou encaminhar para aquele ouvinte que está em Barão de Cocais, em Minas Gerais, que vai para o Espírito Santo. Já tem aqui uma solução, tá? Para você, eu vou mandar pelo WhatsApp. A gente vai para Brasília agora porque caminhoneiros continuam estacionados no entorno da esplanada dos ministérios. Nós, ontem, uma situação assustadora e mostra também como a temperatura está subindo quando a incitação acontece. Eu adoro uma expressão que o Megali usa, que é o tal do apito de cachorro. Quando ele é acionado, coisas acontecem na sequência. Nossa, coincidência? Obviamente não, né? Alguns apoiadores de Jair Bolsonaro hostilizaram jornalistas e esses apoiadores acabaram ali tentando invadir o Ministério da Saúde. O Ministério abrigou os jornalistas. O Rafael Procopio acompanhou tudo desde os primeiros momentos dessa informação. Estava relatando também uma certa dificuldade em obter as atualizações, as informações junto à polícia. Rafael, conta tudo para a gente como é que está a condição agora em Brasília. Exato, Carla. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Começando pela esplanada dos ministérios que segue fechada nessa quinta-feira. O bloqueio na via que dá acesso ao centro do poder aqui na capital federal está nessa situação desde domingo à noite. Nesse instante ainda há alguns caminhões e ônibus estacionados ao lado do Teatro Nacional de manifestantes justamente que vieram para os protestos para o governo do dia 7 de setembro. Apenas alguns ônibus do transporte público aqui do Distrito Federal estão passando pela via. De acordo com o governo aqui da capital, já há negociações com os manifestantes remanescentes que continuam aqui na esplanada dos ministérios para que eles deixem o local. Então, vamos lá.